Mas vamos seguir. Um projeto solidário está levando inclusão digital para os internos de um centro de recuperação. Com as lições de informática, eles chegam a ter mais chances na volta ao mercado de trabalho. O Senhor Divino estava quase terminando de digitar um texto enorme. Ele está há um mês internado no centro de recuperação para dependentes químicos. Essa aula é de informática e os benefícios são para a vida inteira. Só da gente chegar aqui com o apoio que a casa tem para a gente, já é uma grande mudança que a gente tem. Porque só o amor e o carinho que todos eles têm aqui com a gente, já é o autoestima da pessoa se transformar mais ainda. Para o diretor do centro de recuperação, que tem contato com os internos, os avanços são diários. Esse ato de estarem falando com a família ali, interagindo através da internet, isso é muito bom. Eles começaram a fazer cursos aqui através da informática, curso de pedreiro, tem de teologia também, fazendo um curso através dos sites. O projeto solidariedade.com do IDTEC visita entidades levando acesso à tecnologia. A gente facilita um pouco a interação com a internet, com o mundo digital, justamente que eles saiam daqui com a motivação de procurar uma especialização, estudar um pouco ou até mesmo conhecer a profissão que envolve a parte de tecnologia da informação. Apesar de todo esse interesse na mudança de vida, a reclamação dos internos é em relação ao preconceito, que eles ainda enfrentam quando tentam voltar para a sociedade, até mesmo para conseguir um emprego. Existe muito preconceito, mas nós estamos trabalhando no combate à luta a esse preconceito. Nós somos pessoas normais que estamos nos recuperando. Nós temos potenciais para poder voltar para a nossa família e voltar para a sociedade. Isso é um grande erro que acontece, mas infelizmente ainda ocorre. Isso é um grande erro que acontece, mas infelizmente ainda ocorre.